Estamos aí, Snaldo e Manuel. Boa tarde, boa tarde. Vamos lá. Você foi chamado pra ser vencedor E por que querer parar na caminhada? Acredite, tudo isso vai passar E o hino da vitória Você irá cantar Deus não prova o crente além das forças, não Ele sabe até onde você pode suportar Essa lágrima em teu rosto Deus vai enxugar E as promessas que Ele fez Se cumprirá Só depende de você pra isso acontecer Levante a cabeça E tome posse Da vitória Passa o céu e passa a terra Tudo vai passar Mas o que Deus te prometeu Se cumprirá Em sua vida Deus escreveu a sua história Com as próprias mãos Não tem ponto ou interrogação A vitória é garantida A vitória é garantida Deus escreveu a sua história Com as próprias mãos A vitória é garantida Deus escreveu a sua história Com as próprias mãos A vitória é garantida A vitória é garantida Valeu Estalda, mano, é